Olá amigos do nosso Centro Espírita Andes de Ismael, como também da nossa ANES, Associação Maternal Espírita, como da Casa da Marcela e como dos demais centros que vão participar do Evangelho conosco nesse momento e todos os demais irmãos, sejam eles espíritas ou de outras denominações religiosas, não tem importância. Todos são bem-vindos ao nosso Evangelho, então a gente deseja paz e alegria em todos os corações, tranquilidade e bastante equilíbrio. Hoje o nosso tema do Evangelho é Fora da Caridade Não Há Salvação, que é o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Reputo um dos capítulos importantíssimos que nós temos. Por quê? Porque é nesse capítulo, Fora da Caridade Não Há Salvação, que nós recebemos a receita de Jesus para conseguirmos ir para lugares melhores, para conseguirmos ser salvos. Se a gente pode falar dessa maneira, que é como o próprio Jesus fala para a gente. E, para todos que conhecem a doutrina, sabem que o principal postulado da doutrina espírita é Fora da Caridade Não Há Salvação. Mas, se a gente pegar essa passagem de Jesus, é muito interessante, porque diz assim, quando vier o Filho do Homem cercado com todos os seus anjos, ele vai fazer a separação, colocando os maus à esquerda e os bons à direita, digamos assim, como o pastor faz separar o cabrito das ovelhas. E ele vai se virar para aqueles que estão do lado esquerdo e vai dizer assim, vinde, benditos do meu Pai, recebeu o reino que está preparado para vocês desde o começo dos tempos. Porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando eu estava nu, vocês me vestiram. Quando eu estava doente, vocês foram me visitar. Quando eu estava encarcerado, vocês foram me ver. Mas aquela quantidade de pessoas que está ali do lado direito, questiona, mas mestre, quando é que nós tivemos com fome e te demos de comer? Quando é que nós tivemos com sede e te demos de beber? Quando é que nós tivemos nu e te vestimos? Ou quando é que nós tivemos em feiro ou no cárcere e fomos te assistir e fomos te ver? Aí ele fala, é verdade, é verdade, vos digo que todas as vezes que vocês fizeram isso para um dos nossos irmãos mais pequeninos, era a mim que vocês estavam fazendo. Da mesma maneira, ele volta-se para aqueles que estão à esquerda e diz, afastai-vos de mim, malditos, que o fogo do inferno está preparado para o diabo e para todos os seus acécolas. Porque quando eu tive fome, vocês não me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês não me deram de beber. Quando eu estava nu, vocês não me vestiram. Quando eu estava encarcerado, vocês não foram me ver. Quando eu estava doente, vocês não me assistiram. E aquela mesma turma, do lado esquerdo, surpresa, questiona, mas mestre, quando é que nós tivemos faminto, sequioso, nu, encarcerado ou preso e deixamos de te assistir? Ele fala, em verdade, em verdade, vos digo que todas as vezes que vocês deixaram de fazer isso, para um dos nossos irmãos mais pequeninos, era para mim que vocês estavam deixando de fazer. E estes vão para o suplício eterno e os outros da direita para a vida eterna. E o quadro do juízo final acaba desse jeito. E nós temos que analisar esse quadro do juízo final de que maneira. É uma alegoria que Jesus coloca? É. Não vamos ficar pensando que Jesus vai aparecer no céu e vai fazer isso. Essas coisas estão acontecendo desde o começo dos tempos, como o próprio Jesus fala aqui no início dessa passagem que ele passa aqui para nós. E então, o que Jesus está querendo dizer com isso? O que ele está querendo mostrar com essa passagem? Podemos refletir um pouquinho e daqui a pouco voltar nela novamente. Porque tem outra passagem interessante que fala da caridade, que fala da caridade, que é a passagem, mais essa passagem aqui que Jesus conta para nós, de Lucas, que essa primeira passagem foi de Mateus, contando o quadro do juízo final. E Lucas, ele conta aquela outra passagem. Eis que levantou-se um doutor da lei e para tentar Jesus para tentar o mestre? Perguntou, que ei eu de fazer para alcançar a vida, a posse da vida eterna? E disse-lhe então Jesus, o que é que está escrito na lei? Como lês tu? E ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de todas as tuas forças, com toda a tua alma e ao próximo, como a ti mesmo. Jesus fala, muito bem, então faça isso e você entrará em posse da vida eterna. E ele ainda querendo mostrar sabedoria, talvez, que perto de Jesus não significava nada, pergunta, mas quem é o meu próximo? E a gente também se pergunta muitas vezes, quem que é o meu próximo? Quem que é o próximo de vocês? Quem que é aquele que vocês devem ajudar, que vocês devem socorrer, que vocês devem amar? É um questionamento que a gente deve fazer sempre nas nossas vidas, que a maioria das vezes a gente pensa que o próximo é só o parente, é só o irmão, é só o pai, é só a mãe, é só o filho. Mas aí Jesus conta uma parábola, a parábola do bom samaritano que diz, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Provavelmente era um mercador, um comerciante que naquela época andava com seus animais vendendo mercadorias e ele foi assaltado. Ao ser assaltado, além de tomarem as coisas dele, ainda bateram nele e deixaram ele lá, quase morto. Passava algum tempo, passou um doutor da lei e olhou para ele e passou de lado, fingiu que não viu. De repente, veio um sacerdote que procedeu da mesma maneira, passou sem dar atenção nenhuma, deixando ele caído no chão. Mais tarde, um pouquinho, passou um samaritano que também estava passando por aquele mesmo caminho. O samaritano se condoeu, teve compaixão, atou as feridas dele, colocando azeite, colocando vinho, curando da melhor maneira possível, mas viu que não tinha jeito e teria que dar mais assistência. Colocou ele sobre a sua cavalgadura, levou até uma estalagem, passou lá um dia ou outro, pernoitou cuidando daquele homem. Mesmo assim, ele tinha que viajar. Quando ele foi no outro dia, que ele foi viajar, chamou o estalajadeiro, deu dois denários para o estalajadeiro e disse, olha, continue tomando conta dele por mim. Se você gastar mais do que isso, quando eu retornar, eu acertarei com você. E aí, termina também a parábola, mas Jesus volta para o doutor da lei e pergunta, qual daqueles três te parece que é próximo do que estava caído? Aí ele responde, aquele que usou da misericórdia para com ele. Jesus falou, então faça o mesmo. E olha que interessante, pessoal. O interessante nisso aí é que o samaritano era marginalizado. O samaritano não era considerado dentro da religião. Eles tinham sido afastados. Inclusive, tiveram até outro rei da Samária, porque não aceitavam todas as coisas que estavam querendo colocar para eles. Então, eles eram super rejeitados. Eles eram considerados hereges. Então, estavam à margem da lei. Mas ele se compareceu. Jesus mostra que uma pessoa que você acha que não é religioso, que você acha que não é aquele que está seguindo o que você quer que ele siga, o que ele diz até que não acredita em nada, pode ser melhor do que aqueles que estão falando, do que aqueles que estão pregando, do que aqueles que estão escutando e não fazem nada. Qualquer semelhança conosco, espíritas, não é mera coincidência. Nós estamos marginalizados ainda hoje, infelizmente. Nós estamos deixados à margem, como se fôssemos cristãos renegados. Mas nós sabemos o que nós fazemos. Nós sabemos o que a doutrina pede para a gente fazer. Nós sabemos que nós seguimos a risca, o fora da caridade da nossa salvação, porque a gente sabe que é este o caminho de todos nós. não que os outros não façam. Louvável, todos fazem. Todos fazem. Mas a nossa meta, nosso objetivo é isso. É este o principal objetivo da doutrina espírita. Transformação moral do ser humano com a prática do amor e da caridade. Então a gente vê aqui que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. São as duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Então, a caridade, quando a gente vê, você só consegue fazer se você for uma pessoa humilde, se você for uma pessoa boa. Se não, você não consegue. Se você for orgulhoso demais, egoísta demais, você não vai conseguir fazer isso também. Em todos os seus ensinamentos, mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. É isso que Jesus mostra para a gente. Todos os ensinamentos de Jesus, para nós conseguirmos ir para lugares melhores, está em torno da caridade. Ou melhor, é o principal. É a caridade. É o principal sendo Jesus. Com a caridade, Jesus não dá conselho. Jesus exige. Jesus impõe. Ou você pratica a caridade ou não. É o que está sendo colocado aqui. Não tem o meio inteiro. Não tem o em cima do muro. Ou você faz, ou você não faz. Ou você fica da direita, ou fica da esquerda. Nós é que escolhemos onde é que nós queremos chegar. Então, é o fazer aos outros aquilo que a gente deseja que seja feito para nós. Outra frase maravilhosa. Faça ao outro aquilo que você quer para você. Olha como é diferente daquela outra frase que a gente conhece. Não faça aos outros aquilo que você não quer para você. Se fosse desse jeito, não faça aos outros aquilo que você não quer para você. Você só bastaria não fazer o mal, mas também não precisaria fazer o bem. Com a caridade é diferente. Faça ao outro aquilo que você quer para você. Então, se você quer uma coisa boa, faça para o outro também. Faça exatamente o que você deseja para você. Então, é difícil a gente querer o mal da gente. Então, é interessantíssimo isso aí. Então, ele passa muitos conselhos aqui para a gente. Humildade e caridade. Eis o que cansa de recomendar. E que ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo. Eis o que não cansa, não cessa de combater. Jesus era assim. Então, no quadro que a gente representa o juízo final, é importante a gente fazer umas inquirições aqui, como o próprio mestre coloca nessa mensagem para a gente. Que tipo de inquirição? Ele pergunta aqui, por exemplo, sobre a ortodoxia da fé. Nessa passagem. Ele pergunta, qual é a sua religião? Naquela época tinha religião também, não tinha? Ele pergunta, qual é a sua religião? Se você for isso, você passa para a direita. Se você for aquilo, você passa para a esquerda. Não. Ele pergunta, pelo menos, se você praticava isso ou praticava aquilo. Não. Ele não pergunta nada disso. Pergunta essas perguntas que o juiz faz. Ele não faz pergunta à toa. Ele só faz pergunta que está voltada para a prática da caridade. Pergunta, observou práticas exteriores assim ou assim? Não. Ele não perguntou nem se acreditavam nele. Olha que interessante. Ele podia chegar ao mestre, filho de Deus, que vem com todos os seus anjos, preparado para fazer a separação, podia falar, quem acredita em mim vai para o lado direito, quem não acredita vai para o lado esquerdo. Não. Nem isso ele pergunta. Interessante. Por que Jesus não pergunta isso? Porque não é só cristão que faz a caridade. Todas as outras religiões, todos os outros seguidores de outros avatares que vieram para a terra, seguem e praticam a caridade. Então, independente de você ser cristão até. O cristianismo exige que a gente pratica a caridade. Jesus exige. Agora, ele é o governador planetário. Como governador planetário, ele quer que todos sejam salvos. Independente de ser cristão ou não. Ainda entra outro agravante aqui, ou atenuante, né? Porque, como poderia ter um julgamento final, se todos acordassem, por exemplo, como muita gente acha que vai acordar, ressuscitar os mortos, e os que nunca tinham visto falar em Jesus? Porque a gente só viu falar em Jesus há dois mil anos atrás. Nasci dois mil anos para trás e ninguém sabia quem era Jesus. Quem era, se vinha, se não vinha. Se a pessoa acordar com aqueles coitados lá, eles já falavam, não sei nem quem que é esse homem, e aí matavam tudo de novo. Não tem sentido, né? Não tem sentido nenhum. Então, por isso, é o seguinte. Todos os que viveram em todas as épocas, em todos os tempos, reencarnando ou não reencarnando, são julgados pela prática da caridade. Esse julgamento é dentro de nós. Nós mesmos sabemos disso. E essas separações já existem aí há muito tempo. Não é separação aqui na Terra? É no órbito terreno, mas no lado espiritual. Muita gente já não está voltando mais para a Terra. A gente tem certeza disso. Muita gente já está cedendo lugar para outros. Por quê? Porque não são adeptos desses ensinamentos, dessa informação que Jesus passa para a gente, independente de que religião seja. Então, ele não faz distinção entre o que crê de uma maneira ou crê de outra. Não faz isso, né? Jesus coloca, por exemplo, o samaritano, que fez a caridade, acima do sacerdote e doutor da lei, que não faz. Então, não adianta a gente falar só. Não adianta a gente dizer que a gente é culto. Não adianta a gente dizer que a gente conhece a Bíblia de trás para frente e de frente para trás. Não adianta a gente dizer que conhece toda a codificação espírita. No livro dos Espíritos, até obras póstumas, a Gênesis. Não adianta a gente falar isso. Se você não faz a caridade, isso não vai adiantar de nada para a salvação. E a caridade é muito mais profunda do que a gente pode imaginar. Se outras... Então, quando Jesus coloca aqui para a gente, a caridade não é, portanto, uma das condições de salvação. Não. É a única condição de salvação. Não é uma das. É a única. Eu posso ter várias virtudes, mas a caridade é a única via de salvação. Se não fosse assim, Jesus diria. Colocava outra. Ah, tem também essa daqui, tem também essa daqui, tem também aquela ali. Não. Na hora, o juízo final é a caridade que ele coloca aqui para a gente. Nós temos outra passagem interessante também nesse capítulo, que é o maior mandamento. Que é aquela. Quando os fariseus ouviram o que Jesus tinha feito e calaram a boca dos saduceus, se reuniram em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando, Jesus perguntou, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus disse, amarás o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. E o segundo, tão importante quanto esse, amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Aí reside a lei e todos os profetas. Olha que interessante. Essa última fala. Aí está a lei. E todos os profetas. Isso quer dizer o quê? Tudo o que você viu na lei até hoje, tudo o que os profetas falaram até hoje, se resume nesses dois mandamentos. Amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. E amar e caridade são sinônimos. Interessante. Mas bem informativo para nós. Bem claro para a gente o que nós devemos fazer para conseguirmos ir para lugares melhores. Essa passagem aqui, interessantíssima, do maior mandamento. que esses mandamentos, só para a gente lembrar, já existiam na lei de Moisés. Porque quando Jesus está na terra, ele não tem os mandamentos ainda. E o rapaz, quando pergunta para ele, doutor da lei, ele pergunta qual é o maior mandamento da lei, da lei que existia. Então ele fala. Pega o amar a Deus, pega o amar ao próximo como a si mesmo e coloca até aqui. São esses dois os mais importantes. Faça isso. Se você quer descobrir qual é o maior mandamento da lei, pratique o amor como a Deus e ao próximo, como você pratica para você. Outro ponto interessantíssimo que nós temos nesse capítulo aqui. A caridade segundo São Paulo. Paulo de Tarso. Passagem muito bacana que ele coloca para a gente quando ele diz assim. É poético até. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como metal que soa ou sino que tim. E se eu tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios e quanto se puder saber e se tiver toda a fé até o ponto de transportar montes e não tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens em sustento dos pobres e se eu entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia eu não tiver caridade, nada disso se aproveita. Ele fala. A caridade é benigna, a caridade é piedosa, a caridade é humana, a caridade não folga com a injustiça, folga com a justiça. Está sempre do lado da justiça. A caridade nunca jamais há de acabar. Caridade nunca jamais há de acabar. Ou deixar de ter lugares as profecias ou cessarem as línguas. Ou seja, se for abolida a ciência, nunca vai, a caridade nunca pode acabar. E aí ele encerra aqui esse pedaço dizendo. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade. Essas três virtudes, porém, a maior é a caridade. Paulo, aos corintos, coloca essa informação lá atrás, dizendo, olha, das três virtudes aí principais que a gente conhece, fé, esperança e caridade, todas são importantes, mas a caridade é mais importante de todas. Por que a caridade? Por quê? Né? Só para a gente dar um freinho aqui. Por que a caridade é a mais importante de todas? Né? Vejam bem. Existe algum privilegiado para praticar a caridade? Existe alguma condição para se praticar a caridade? Existe a raça para se praticar a caridade? Existe poder financeiro para se praticar a caridade? Não. Porque a caridade, ela está ao alcance de todos. Do ignorante ao sábio. Do rico e do pobre. porque independe de toda a crença particular. Não interessa onde eu estou. Eu tenho que praticar a caridade. Então o que a gente pode pensar? Até aquela pessoa que fala que é ateu, se ele pratica a caridade, ele vai estar na frente de muitos que se dizem religiosos, pregadores, faladores, mas não pratica a caridade. está aí o samaritano para ser a grande prova para a gente que Jesus mostra. Aqueles que vocês consideram heregem, eles que estão praticando a caridade. Onde é que nós estamos colocados? Onde nós estamos nessa? Né? Outra parte interessante aqui desse capítulo é quando ele fala fora da igreja não há salvação e fora da verdade não há salvação. Porque essas frases existiam bastante. Existem até hoje. Fora da verdade não há salvação. que verdade? Que verdade? Na Idade Média todo mundo achava que a Terra era o centro do universo. Era uma verdade que não é a verdade. Então cada vez que passa verdades vão caindo, vão desmoronando. A partir do momento que você é cego com certas coisas não adianta. Fora da verdade não há salvação mas talvez a verdade de Deus. Não as verdades que a gente acha todo dia que muda de um dia para o outro. É igual dizer fora da igreja não há salvação. Na minha igreja é que você está salvo. Se você não estiver na minha igreja você não está salvo. Aí vem a doutrina espírita e mostra para a gente o seguinte olha nada disso para nós. É fora da caridade não há salvação. Não importa a igreja que você esteja. Não importa o lugar onde você é frequente. Não importa se você não está frequentando nada. porque a caridade ela é de dentro para fora ela é benigna ela é paciente ela perdoa ela tolera ela ajuda ajuda no sentido material no sentido espiritual no sentido moral. Como é que nós encontramos também na questão lá eu acho que é 826 do livro dos espíritos que pergunta que pergunta qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade. Como Jesus a entendia? Jesus responde o bip dele esse bip que é muito legal. Olha o verdadeiro sentido da palavra caridade é benevolência para com todos. Ser bom. Ser bom é o que a gente faz. A gente doa uma cesta básica a gente ouve as pessoas a gente conversa dá conselho a gente ajuda daqui a gente ajuda dali de alguma maneira ou de outra com a palavra faz uma visita no hospital faz uma visita no asilo faz uma visita no orfanato tudo isso é bondade é benevolência é o que a gente está mais acostumado como caridade mas ele fala também indulgência para com as imperfeições alheias ou seja não podemos julgar ninguém todas as vezes que eu estou julgando eu estou deixando de ser caridoso e enquanto eu continuar julgando na minha vida enquanto eu continuar julgando eu não pratico a caridade completamente e a outra é o perdão benevolência indulgência e perdão se eu não aprender a perdoar também eu não estou praticando a caridade completa de modo que a caridade completa é benevolência indulgência e perdão o bip de Jesus o conselho de Jesus dentro da doutrina espírita para nós pratica a benevolência a indulgência e o perdão aí você sim estará estará do lado direito do pai só um esclarecimento também do lado direito que ele fala aqueles que estão que estão do lado esquerdo vão para o suplício eterno e do lado direito para a vida eterna a gente tem que lembrar que as palavras naquela época o vocabulário do aramaico depois vem para o hebraico do hebraico vem para o grego do grego vem para o latim do latim que vem para a gente ou a palavra eterno ela não tem o mesmo significado que nós conhecemos hoje eterno é infinito uma coisa eterna é infinita então quer dizer se ele está dizendo que elas vão para o suplício eterno elas vão ficar infinitamente no lugar ruim quando na realidade a palavra eterno naquela época tem o mesmo significado que nós temos hoje de tempo indeterminado então o eterno lá é tempo indeterminado então ele disse assim vocês vão para o suplício indeterminado por tempo indeterminado tempo indeterminado eu posso sair amanhã basta eu melhorar também porque com as sucessivas encarnações eu saio desse suplício com a melhoria que eu tiver seja onde for mesmo indo para um lugar ruim posso sair desse suplício mesmo sendo exilado eu posso sair desse suplício vamos lembrar que a maioria dos nossos nós somos descendentes dos exilados que vieram para cá porque ficaram do lado esquerdo no outro planeta que eles estavam mas quando vieram para cá muitos já se recuperaram e estão voltando e muitos ainda estão aí tentando se recuperar e muitos não vão se recuperar também mas o suplício nunca é eterno ele é indeterminado pode ser muito tempo ou pode ser menos tempo depende também da nossa prática interior da nossa prática da caridade olha torcemos para que todos nós possamos nos compenetrar nesses ensinamentos de Jesus que é a única via de salvação para todos é a prática da caridade amar ao próximo como a si mesmo nesse momento nós vamos então agradecendo a todos vocês por mais essa por nos acompanhar aqui com o evangelho todos os nossos amigos todos os nossos irmãos todos os nossos companheiros do Anjo Ismael da Anne da Casa da Marcela que são as casas que a gente atua mas eu atuo em quase todas as casas aqui da cidade São José dos Campos e envio também o nosso abraço o nosso carinho para todos os nossos irmãos que sempre tem um carinho por nós em especial e eu também por todos então nós vamos pedindo a proteção da espiritualidade amiga pedindo a proteção de todos os as equipes que dão passe as equipes passistas de todas as casas né e essas equipes nesse momento elas se dirigem a nós então nós podemos nos concentrar naquilo que nós estamos necessitando nesse momento e saber que é a distância a distância porque não estamos no centro mas eles estão próximo de nós dando esse passe porque dentro dos nossos lares nós temos as equipes espirituais trabalhando para nos proteger para nos iluminar e eles nesse momento também são os nossos passistas passistas que passam para a gente a energia física que passam para a gente a energia de amor que passam para a gente a energia de paz a energia de cura a energia para nos tornarmos pessoas melhores aquelas perturbações que nós estamos sofrendo no momento que possam ser dissipadas das nossas mentes eles estão com as mãos voltadas para a nossa cabeça com as mãos voltadas para o nosso para os nossos pensamentos limpando todas as energias negativas que podem estar acontecendo conosco nos dias atuais que a gente possa receber a cura física e espiritual agradecemos a todas essas equipes de passistas que trabalham em todas as casas espíritas do nosso país do mundo que nesse momento comparecem a todos os nossos lares nos energizando nos dando paz nos dando tranquilidade agradecemos e vamos vibrando também vibrando por todos aqueles que estão nesse momento necessitando de luz necessitando de amor vibramos pelos que estão nos hospitais em seus leitos de dores vibramos pelas pelas crianças nos orfanatos vibramos pelos asivos que tantos nossos irmãos mais idosos estão ali também passando por dificuldade desse momento vibramos por aqueles que vivem nas ruas e baixo das pontes vibramos por todos os que não tem ninguém para pedir por eles e nesses dias pai vamos vibrando por todos os médicos enfermeiros cientistas pesquisadores que estão envolvidos em dissipar esse mal que está passando momentaneamente pelo mundo que eles possam ter inteligência ideia para descobrirem rapidamente a cura a profilaxia e a cura definitiva pai vibramos também por todos aqueles que estão envolvidos no trabalho para dar sustentação no nosso país e no mundo os nossos irmãos caminhoneiros os nossos irmãos da limpeza pública os nossos irmãos motoboys que também estão sem parar vibramos por todos os autônomos que estão nas ruas trabalhando vibramos por todos que de alguma maneira estão enfrentando o dia a dia para manter o país e o mundo em movimento na melhor maneira possível vamos agradecendo pai vamos agradecendo ao mestre Jesus nosso irmão maior amigo que ele nos envolva com o seu amor com a sua luz vamos agradecendo a nossa senhora nossa mãe espiritual mãe de Jesus encarnado que ela nos envolva com o seu manto sagrado e a gente possa saber também distribuir amor e caridade onde quer que nós nos encontremos vibremos pelo puro Ismael que é o preposto de Jesus na nossa pátria com todas as fraternidades amigas que são dirigidas por eles especificamente agora para a equipe dos humildes com seus milhares e milhares de assessores doutor Bezerra de Menezes e todos os médicos e enfermeiros na sua assessoria no plano espiritual dando toda a sustentação para nós aqui na terra principalmente no nosso país Brasil vamos vibrando pelos nossos anjos da guarda pedindo a proteção deles vibrando também pelos dirigentes da nossa nação e de todas as nações que procurem a melhor maneira possível com inteligência com amor e com a caridade que Jesus nos ensinou para sairmos logo desse problema que a paz e a harmonia do bem esteja entre nós e com todos que assim seja graças a Deus Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino de amor seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia dá-nos hoje ó meu Senhor perdoai as nossas ofensas assim como perdoamos nossos ofensores não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos de todo o mal não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Paz e alegria em todos os corações se você esperar mais um minutinho eu posso cantar mais uma música agora agradecendo a Jesus por tudo isso que ele nos oferece a música tem o título de agradecendo e pedindo Agradeço Jesus seu amor e seu carinho é você que me ensina a verdade e o melhor caminho eu te peço Jesus me dê forças para a vida enfrentar e coragem pra aceitar aquilo que eu não posso mudar agradeço ao Pai por me dar o dom de viver por saber que sou um ser eterno e jamais vou morrer que as idas e vidas da alma propicia a evolução que o homem só se regenera pela educação agradeço pelo meu sorriso pelo meu cantar mas te peço poder ser sensível ser capaz de chorar acredito na fé na esperança e que a caridade é amar mas preciso de uma esperança pra poder perdoar que eu possa Senhor dar valor à dignidade que eu possa lutar com coragem e honestidade quero ter bons irmãos bons amigos e sem distinção amar pois eu sei que a colheita é resposta do que eu plantar quero ter bons irmãos bons amigos e sem distinção amar pois eu sei que a colheita é resposta do que eu plantar que o ser que o que o são ou Amém.